mostrando minha criação de porquinho da índia ali tem uma peludinha ali tem uma porquinha ali que é a mãe de dois filhotinhos que eu vou mostrar agora há pouco vamos ver se dá pra ver isso aqui né olha lá um filhotinho ali ai olha lá o outro foi saiu mais outro ali pretinho vai lá um filhotinho os tijolos aqui né é filmar ai de baixo é difícil eu acho que deu pra ver os pulequinhos escuro e aí e aí e aí Vamos lá.